É massa viver isso aqui, vou mentir não Ah, Zé da manga Pra amizade dar certo, tem que ter uma doida e uma normal É verdade A doida é tu, né? Não, a doida é você Não, querida, a doida é você A doida é você É doida Mas que preguiça boa Ixi, que onda é essa, meu irmão Baby Se quiser volver lá, vai te volver a querer, vai te volver a ter certo Oh, Zé da manga Cinco reais ou a lata misteriosa Não tem alguma coisa aí dentro não, né? Vai, meu, vou dar outra pensão então Cinco reais ou a lata misteriosa A lata, cinco reais, deixa eu te gasto, dá pra um latão Vai, mina, abre A lata misteriosa Será que você tem alguma coisa boa que tem, tem? Vai, bestona Deixa eu ver você aí Quem é você? Quem é você? Tanás Meu Deus Eu estava gravando o story no Instagram Quando de repente meu filho chega do nada Porque eu não fiz nada hoje A minha filha está doente Oi, gente, tudo bem com vocês? Porque minha mamãe Ela é minha princesa, essa gente Ela é minha princesa, Fiona Minha princesa Aí, os amigos falaram que ele foi na padeira de bicicleta e voltou sem bicicleta Oh, chega lá, tu lembra de trazer bicicleta, hein? Gente, só porque eu pisei, só porque eu pisei na sala enquanto ela estava limpando, gente Como assim? Meu Deus Então, hein? Será que eu sou feio assim mesmo, velho? Tem como tu ser sincero? A feura Meu amigo, ela está nos olhos de quem vê Não é porque você parece que tenha pegado fogo e lhe apagaram a paulada Que você seja uma pessoa feia, não Você não é feio Você é apenas mal estruturado Eu não aguento mais Ai, eu estou tão cansado Gratidão, gratidão, obrigado Eu sou o melhor Rapaz, está certo isso? Ó, eu tenho macarrão e molho de tomate Que molho de tomate é esse, Marilda? Toma tudo? Eu comprei numa promoção É bom? É Não! Ou é isso ou é macarrão ao óleo e óleo Alho e óleo Não, nenê, não tem alho É óleo e óleo mesmo, vai? A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Estou cansado, Rifi E aí, mano? Eu queria uma banda de tambaqui Eu tenho só essas duas aqui, meu irmão Tá pra acabar já Pode ser? Só fuleu Mas eu quero assado na hora Tem essa aqui, que eu já vou botar pra assar Tá com limãozinho, bem bacana Pode ser assim? Pode ser assim Tá beleza Tá bom assim ou passa mais um pouquinho? Tá só fuleu Coloca mais um pouquinho no sol e queima Pedi pro meu marido Gravar um vídeo meu sendo Plena Olhe o resultado Sato a cara aí Eu vou te contar O que que tem a cara? Parece que tá com Uma pisão de ventre doida É verdade Melhora a cara aí que eu tô rodando Você tem algum problema de... Você toma remédio controlado Você... O... O... Oi... Bom dia, acorde agora, ô Faz assustar o cão, diabo Vou currar meu cabelo aqui, ô Coisa, vou coisa aqui Toma Minha feira já tá pronta Biscoito e um cafezinho É, tá bom Bom dia, pai Bom dia eu meti esse monte de meia na sua cara Aí é o bom dia, viu Não vai não Ele não vai não Eu meti esse monte de meia na sua cara aí Cara, de rato da porra Fica me atentando de manhã do jeito que eu tô com recebe aqui É bom tu sair até perto de mim, viu É bom tu sair perto de mim, que eu tô lavando minhas minhas aqui caladas E tu fica aqui Vai, papai, é um bom dia Vai, papai, que porra Ah, vai gaseira Aline, vai pra onde, cara Eu vou pra praia Meu Deus, Aline tá chovendo Eu trabalhei a semana inteira Num fogo de rachado E agora na minha folga sobe Eu vou pra praia Aline tá chovendo Misericórdia, gente tá indo de luz, viu Pegando o celular Porque eu sou fofoqueira Parece que eu tô com o espírito de fofoqueira Meu destino é só fofocar, ó Deus me defenderá aí Em manhã nem era assim Tu acha que isso é normal? É não Eu fico passando uma coisa quando eu não falo dos outros Que diabo é isso? Olha isso aqui Pedro do céu O que é isso, Pedro? Ixi, que onda é essa, meu irmão? Isso é corote Meu filho Meu filho Isso é corote É Tchau 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 Tchau